Eu não hate, hate, shit No, no, no O blogger vocês conhecem Wilson Music Mostra E aí, diz Só sei que sonhei Então me segui pra acabar comigo Se esqueceram que eu sou um lutar Durante tudo Podem vir, tenta, eu sou filho do povo Com a ajuda de um gano Eu vou fazer de novo Se me fadigar, eu vou fadigar O povo Se me fadigar, eu vou fadigar O povo Se me fadigar, eu vou fadigar O povo Só não se esqueçam que eu sou filho do povo Se me fadigar, eu vou fadigar O povo Se me fadigar, eu vou fadigar O povo Se me fadigar, eu vou fadigar O povo Só não se esqueçam que eu sou filho do povo Pavo chora, pavo chora, fome Olha a criança tentar ser homem Pipocada Pode eu sair quando ela, como é, como é? Que já dizem que hoje o problema sou eu Se eu sou partido e eu trai do que meu Que meu e dos meus Limpa, tens negras, mas mamãe não chora mais Vê só de onde viemos, vê só de onde a gente vai E se Deus sabe só tamo numa Pode é gás, mas eu não tô na puma Não fico na fila nem na puma Eu ainda só vou postar mãe e puma Olha só que eu tô vindo seu Quando eu quis querer ser eu Mas o que vai me deixar cair Acredito e não é seu Mas eu espero mais um dia de glória pro povo Que não parta mais nenhum de nossos Eu só parto o palco pelo povo Sou sexo, meu e eu vou ser Então me siga pra acabar comigo, não Vocês cresceram que eu sou um lutar durante tudo Podem vir, tem até eu sou filho do povo Com a ajuda de um ganho eu vou fazer de novo Se me fatigar, então fatigar o povo Se me fatigar, então fatigar o povo Se me fatigar, então fatigar o povo Só não se esqueçam que eu sou filho do povo Se me fatigar, então fatigar o povo Se me fatigar, então fatigar o povo Se me fatigar, então fatigar o povo Só não se esqueçam que eu sou filho do povo Eu dobro o meu joelho, juro eu dobro o meu joelho Aguentar, me matar, rezar, por isso O macumba não tá a entrar aqui Deixa sombra, meu e eu vou ser evitado Está a iluminar e tá a me guiar Por isso que eles só querem me seguir Sou sexo, meu e eu vou ser Então me siga pra acabar comigo, não Vocês cresceram que eu sou um lutar durante tudo Podem vir, tem até eu sou filho do povo Com a ajuda de um ganho eu vou fazer de novo Se me fatigar, então fatigar o povo Se me fatigar, então fatigar o povo Se me fatigar, então fatigar o povo Só não se esqueçam que eu sou filho do povo Se me fatigar, então fatigar o povo Se me fatigar, então fatigar o povo Se me fatigar, então fatigar o povo Só não se esqueçam que eu sou filho do povo O blogger vocês conhecem Willstone Music Promove novidades Reis